E aí Salve galera, Iliaster aqui para mais um vídeo retomando vídeos de santo ceia aqui no canal como eu prometi vocês que me acompanham na comunidade do meu canal eu tô querendo trazer santo ceia novamente para dar o canal pelo menos um vídeo por semana de santo ceia eu quero trazer aqui porque é um jogo que eu jogo muito um jogo que eu gosto bastante e gostaria de trazer aqui para vocês e claro né velho é fazer outras coisas né porque eu dava mancada eu não trazer muita gameplay desse jogo e etc vacilava muito nesse sentido então acho que agora vou começar a focar bastante gameplay de duelo galáctico relacionado a santo ceia awakening né que é um jogo que eu gosto muito pvp tá massa eu já peguei o xion meu xion tá leve 80 vou mostrar meu xion para vocês a minha comp porque é a build 110% de hp meu velho eita como é que o xion fica 110% de hp vou mostrar para vocês a minha build do xion dá para ficar muito mais do que isso se você for ver os cara que estão no primeiro lugar ficou bem mais do que isso tá bom então vamos lá vamos dar uma olhadinha no gameplay mas antes deixa o seu like se inscreva no canal ativa as notificações vai ficar por dentro das novidades e vamos lá vamos para o vídeo então bem galera então essa minha compra que eu utilizo eu utilizo tanto doco quanto o xion tá mas de vez em quando eu coloco aqui o radamantes o radamantes às vezes se encaixa dependendo da necessidade nós temos aqui também o afrodite o afrodite eu também uso no pvp de vez em quando é depende muito do que o cara banir né às vezes eu utilizo temos aqui também usurirra também às vezes de vez em nunca também aparece o daí da luz eu vou vá fazendo variações aqui de acordo com a necessidade porque você sabe né que tem chega um determinado ponto da do pareamento que você inicia a a etapa de banimento então é bem complicado mas o xion tá aqui cara o xion nossa meu chão vocês verem aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês o xion olha aqui nós temos o xion aqui usando sabendo utilizando leodade também para poder aumentar o nível de crítico e nós vemos aqui que ele tem aqui ó 17.225 mais 29 mil é mais de 50 mil de hp isso quando vai para o duelo galáctico é dobrado mais uma vez então você vai ter ali mais ou menos em torno de 100 mil de hp mais de 100 mil de hp e como a revolução estelar ela necessita de que o seu hp esteja alto para poder fingir um dano interessante né então você a minha tá level 2 eu só coloquei nível 2 gente por conta do oitavo sentido né porque eu tenho ele basta despertar do oitavo sentido já fiz várias coisas no oitavo sentido dele mas aí vocês veem que ele tá bem focado no hp né tem alguns ataque físico aqui perdido a gente utiliza o sabão aqui ó sabão com 2 hp e você pode ver que a minha o meu microcosmo ele não tá tão upado né velho porque realmente é contra a free to play às vezes tem outras coisas que a gente quer fazer a gente não pode ter tudo né dentro do jogo mas aí vocês veem que também tem os cosmos e uns ss aqui nós temos o nosso doco nosso doco também um dos meus cavaleiros principais ele não tá cosmado deixa eu botar o o cosmo do doco aqui para vocês verem ele tá eu não sei eu acho que daquela daquela aquela posição da época o cosmo tava todo no radamantes tá o radamantes ele tem um cosmo específico dele vamos lá na formação a gente a gente tem aqui o doco show é isso não o doco tá aqui não se não ignore essa aí o zuriha vamos usar aqui aí como vocês podem ver ele utiliza o nasciso nasciso é mais apropriado e eu tenho aqui uma certa quantidade de live show tem um 17 por cento de live show com ele mas o oitavo sentido dele ele também ajuda bastante nesse sentido ele tem aqui um bônus de 5.101 de ataque físico então vocês veem aí que meu doco tem mais de 60 por cento de bônus de ataque físico que dá para aumentar por mais aí eu tive que focar é velocidade para ele poder ficar relativamente alto então não consegui colocar é vou ter que farmar cosmo né para poder aplicar colocar dano cósmico nele né porque dando físico de alguns tempos para cá não tá muito em alta mas às vezes ajuda em algumas matchups ajuda bastante você vê que eu tenho level 2 aqui tô preparando ele para o clove repair esse aqui tá nível 2 aqui já tava nível 2 antes tá gente é porque também é necessário por conta do oitavo sentido temos aqui a nossa sedotisa sedotisa ela é muito necessária né só que ela precisa ser mais rápida o problema na verdade ela é isso ela não é tão rápido quanto ela deveria ser ela tem aqui exatamente 400 e pouquinho de velocidade que é só o que interessa para a sedotisa e para a nossa amiga juni aqui também o que interessa é a velocidade ela tem mais de 400 de velocidade poderia tá bem maior do que eu só utilizo beija-flor aqui porque dá 20 velocidade mas eu não sei eu acho que beija-flor interessante né porque aumenta a resistência status também e defesa física esse aqui poderia ser um de redução de velocidade de 10 por cento de dano cósmico e não é então tem muitas coisas que precisam melhorar na minha build tanto é que eu me mantenho ainda utilizando marinho marinho galáctico já já tá brincando de barbie aí a gente tem uma saori aqui a gente pode colocar e o que que né o que que também já é um outro personagem bem bem querido de vocês e conhecido a gente só utiliza na maioria das vezes a gente utiliza essa composição aqui às vezes a gente coloca uma sextante só que a sextante como vocês podem ver ela fica um bar ela fica bastante para trás então minha sextante também não tá muito boa a gente vai se virando que a gente pode vai na colocação ouro vou mostrar as partes para vocês aí vocês verem minha conta funcionando olha seria bom se tivesse colocado a saúde não é beleza o que quis indo zap a gente já vai parar o chaca aqui o chaca pode acabar silenciando todo mundo isso é um problema beleza sai com que net a gente vai usar no chaca tranquilo vou ter que tirar o chaca do caminho deixa eu dar uma olhada nesse doco o doco não tá de narciso beleza beleza bem aqui a gente apaga alguém vamos apagar alguém aqui vamos dar um couro agora nesse seio aqui vamos ver meu Deus 67 mil o louco meu Deus do céu essa foi boa essa foi boa essa foi boa vou para a próxima partida beleza aqui a gente já tá em outra partida eu não sei qual que é a formação do oponente né a gente não tem é banimento aqui acho que usar sacerdotisa aqui já é de bom grado é a gente vai continuar com essa mesma equipe né a gente viu que o nosso companheiro ali tem um chura e tal então a gente vai preservar junho aqui a gente não tava fazendo banimento nenhum então beleza tá tudo certo vamos lá o cara tá com um aiolão aí da massa vai ser o primeiro a rodar vai ser o primeiro a rodar a gente vai chegar aqui usar nossa sacerdotisa que ela é problemática e aí ele vai dar o que que zinho dele do zap espero que a minha sacerdotisa e rapaz a sacerdotisa dele é mais rápida já negou a minha junha ali isso é um problema rapaz isso é um problema isso é um problema é velho ele tá com quatro se ele quiser agora botar o aiolão aí vai ser meio complicado né tem que tirar o aiolos dele aí então vamos bater aqui no chura beleza o doco já fez o trabalho dele ali tranquilidade olha rapaz esse aiolos tá dando nudo e esse chura também tá dando nudo então vamos dar um tapa aqui nele e vamos tentar olha ele tampou o aiolos tudo bem ele tampou o aiolos só que o que acontece é o seguinte ele tampou o aiolos o que é o que é tranquilidade só que a gente vai aqui e faz isso beleza não critou do meu desânimo pra minha tristeza não estourou o crítico beleza ele vai dar a muralha de cristal né aí eu vou vou ter que segurar o chura dessa forma porque não tem não tem o que fazer ele vai dar o aiolos dele na junha não matou agora matou será que se a gente der não vamos segurar mais um dragão destacar mais um dragão aqui agora que o aiolo já saiu de fase a gente vem e esmaga ele aqui não critou não critou infelizmente e aqui a gente já segura o aiolos dele essa sedotisa vai fazer o ataque dela beleza a gente já segura o aiolos o aiolos é muito perigoso beleza beleza eu vou segurar o aiolos eu vou segurar o doko vamos lá vamos pra cima dele ele vai querer segurar o doko de qualquer forma mas aí se ele parar o doko eu paro o aiolos beleza ele decidiu jogar dessa forma beleza o problema vai ser essa barreira aí e agora ele bateu tranquilo aqui tá tudo certo a gente vai usar a gente não tá se aproveitando do narciso infelizmente mas tranquilidade a gente tá com bastante escudo então a gente infringe dano verdadeiro no nosso oponente vamos lá não deu em nada infelizmente infelizmente a gente não conseguiu porque eu multo e bastante HP multo e bastante HP e a gente tá por um 3 aqui pra perder a gente tá por um 3 aqui quanto de HP tem o nosso xion aqui nosso xion ainda tem eu não consigo mensurar em valores quanto que ele tem mas aí a gente vai dar finalizar o meu meu cainha beleza só tenho eu só tenho somente ele pra poder segurar beleza a gente já finalizou o mu só que o problema é o seguinte o problema o problema é que ele não vai ele vai matar meu doco na próxima esse é o problema o problema é que ele vai matar o meu doco o problema é esse então ele preferiu estunar o doco tranquilidade pode estunar o doco véi beleza isso é complicado não tá ativando a passiva doco ativa a passiva doco ae o docão do zap porra agora é só não matar se ele matar na flecha hip hip será que a gente vai conseguir quebrar uma comp de ic usando a sacerdotisa o cara tem poseidon também só que aí meu amigo o docão tem narciso parceiro se você não conseguir matar ele muito rápido você se ferra o cara tá com a comp certinha se duvidar ele tá mais rápido até que a minha sacerdotisa a gente já vai chegar aqui e já vai usar direto no wiki não pode deixar ele ele prevalecer no jogo mas é capaz de ele acabar realizando um ataque bem capaz que isso aconteça deixa eu ver quanto que ele tem de velocidade ele tem 13 nossa tem muita velocidade gente não tem como eu passar isso acho que eu vou segurar a june beleza aí o cara já tá com a fênix ali só um problema ele não tem energia então a gente silencia a june né pra evitar certos problemas ele tá focando bastante o o xion ali mas o xion ele não precisa ser rápido eu acho que ele tá jogando aqui no automático infelizmente né aí o cara o cara tá com o wiki jogando no automático capaz de ele acabar ganhando né beleza a gente já tirou a fênix dele aqui e aqui a gente já usa a revolução estelar no wiki direto no wiki velho receba beleza vai pro quinto do zifero o cara o cara tá jogando no automático o cara tá jogando no automático vamos segurar o poseidon eu não sei o que aconteceu eu acho que o cara quitou entendeu ele tá fazendo jogando fazendo jogada errada brincando de barbie tá beleza tranquilidade usou o esquema dele aí aqui a gente já cai pra dentro com o doco a gente já joga o doco em cima dele beleza beleza fica à vontade a gente já vai focar junho aqui beleza a gente já tirou tudo que tinha que tirar dele ali vamos dar stardust revolution aqui na junho beleza ele usou na junho então não vou conseguir segurar ele tá jogando no automático eu não sei ah não ele tá com ah não é ele tá jogando no automático aí beleza beleza vamos continuar tem mano vamos continuar acertando ele aqui já é GG nosso é eu acho que o cara ali confiou demais aí com esse Ike dele só tomou uma um skill do chão já morreu é silenciar velho os caras sempre estão com a com a sacerdotisa mais rápida velho isso é um problema da porra beleza a gente já vai segurar esse cara aqui porque é complicado velho beleza 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 a gente já conseguiu uma marca aqui com o docão beleza docão chega lá o saga não utilizou o especial do saga não utilizou a explosão galáctica beleza tudo bem aí o Arai é chique não o Arai é chique não chaca de olhos fechados vai chegar e vai dar o seu ataque belezinha beleza deu leitidão na galera você é a minha primeira vítima velho você é a minha primeira vítima beleza vai estaca beleza não deu em nada mas meu amigo ele não pode silenciar o doco agora não velho olha ele preferiu silenciar pô minha sacerdotisa ainda continua silenciada velho por causa do do shaka pronto agora o saga entra em ação nossa tirou muito dano o saga do nosso amigo aí velho tirou muito dano velho de verdade beleza pô agora se ele silenciar aí tomar na minha bunda velho pelo menos o deixar o xion velho não aconteceu caramba tomar no meu boga velho mas tem a marinha também a marinha tá ok beleza 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 esse cara já era pra ter exterminado já há muito tempo agora a próxima vítima é o saga dele aí saga dele mas eu tô querendo dar no máscara da morte é mais apropriado podemos dizer assim beleza pode arrancar o dano aí que você quiser entendeu aqui a gente vai jogar o nosso docão de Narciso beleza aí ele vai usar o máscara da morte dele aí não sei se isso vai causar muito dano enfim beleza aqui a gente já mata o máscara da morte receba a gente já mata ele tranquilo a gente já cura já cura um pouco aqui já cura mais um pouco aqui beleza aí ele vai poder né ele vai ah ele silenciou a júnior beleza não botou fé ó o doku tá mitando nas marcas do tigre beleza ah cara eu já vou descarregar em cima desse saga vai descarregar em cima desse saga receba ô louco será que o xion mata ele véi xion cara confio em você véi mata nossa não matou véi decepção monumental vamos lá véi vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pronto aqui você já recebe a galinha pulando pronto resolve teu problema aí agora vá resolva resolva teu problema resolva teu problema agora tome aqui é doku boa doku aí véi aí ó ficou bom pra sair dele aí beleza nossa que partida hein ó ó ó ó ó ó